E seu s*** seria parte do meu presente de namoro pra ela. Nossa, ô, Camila, o Ignácio te ama demais. Nossa, ele acorda de manhã assim, feliz por ter uma pessoa igual você, Camila, do lado dele. Tá ligado? É o Lula, Ignácio e o Jair Moisés. Os dois gigantes. Mas sabe o que não é mais gigante do que isso? O amor dele por você, Camila. Boa noite, gatinha. Você mora onde? Qual a cidade você mora, gato? Você é linda e maravilhosa, bicha linda. Fiquei linda por você. Você é solteira e casada, bicha linda. Te amo, quem tá falando é Hélio, no Rio Grande do Norte. José Luz Dias que tá falando. Você mora onde, bicha linda? Uma boa noite pra você, né, bicha linda? Você é linda e maravilhosa. Foi isso que ele disse quando a gente viu a primeira vez. É... Paulo Henrique, obrigado pelo Prime. Jean Souza, valeu pelo sub. Helena Benevides, valeu pelos quatro meses. Vitória... Vitória...